Oi gente, olha só, dando continuidade ao nosso curso de introdução ao coaching, nesta videoaula 11 nós trataremos da ferramenta matriz de gestão da mudança. O que é essa ferramenta? Olha gente, os autores nos trazem que o dia a dia é repleto de atividades e tarefas a serem executadas. Muitas são por prazer, outras são por obrigação. A ferramenta matriz de gestão de mudança, ela mapeia as atividades cumpridas pelo coach E, separando-as em quatro grupos distintos. São as atividades que nós fazemos e gostamos, atividades que nós fazemos e não gostamos, atividades que não fazemos, mas gostamos, e, por fim, atividades que não fazemos e não gostamos. Dessa forma, segundo os autores, a pessoa começa a enxergar que tem colocado o seu empenho nas ações mais prazerosas, tem deixado de lado os sonhos, tem gasto muito tempo com rotinas altamente maçantes, e, por fim, tem gasto muito tempo com rotinas que ferem suas crenças e seus valores. Ou seja, gente, essa ferramenta matriz de gestão da mudança, ela trata de analisar os nossos hábitos cotidianos. Ok? Muito bem, para utilizarmos essa ferramenta matriz de gestão da mudança, segundo o próprio material escrito que nós passaremos na sequência da videoaula, nós fazemos um quadro grande, onde nós colocamos quatro quadros pequenos. E aí, no material, vocês perceberão a classificação entre o que faço e gosto, o que faço e não gosto, entre o que não faço e gosto, e o que não faço e não gosto. Tá legal, gente? Olhando o quadro, será mais fácil de entender. Então, vamos lá. O primeiro quadradinho, ele é acima à esquerda, é o primeiro espaço onde nós colocaremos, no nosso quadrinho pessoal, né, o que nós gostamos de fazer e efetivamente fazemos. E aí, os autores nos trazem o exemplo que, se a meta é cuidar da saúde, preenchemos o quadro com atividades tipo ir à academia, por exemplo. Tá? Se nós gostamos e vamos, tá certo, gente? Gente, no segundo espaço, no segundo quadradinho, que é acima à direita, nós preencheremos com atividades que fazemos, mas não gostamos. Tá certo? Então, exemplo, ir à academia. A gente não gosta de ir, mas nós precisamos ir. Tá certo, gente? No terceiro espaço, do quadrão lá, que é abaixo e à esquerda, nós preencheremos com atividades que gostamos, mas não fazemos. Então, os autores nos deram um exemplo de diminuir a quantidade de doces ingeridas no dia a dia. Nós gostaríamos de fazer isso, mas não fazemos. Tá legal? E no quarto espaço, abaixo à direita, nós preencheremos com atividades que não gostamos e também não fazemos. Por exemplo, comer mais verduras e legumes. Eu não gosto disso e também não faço. Beleza, gente? Quando vocês visualizarem no material, ficará mais fácil de entender esses temas aqui, tá? Continuando, gente, depois de inserirmos todas as informações contextualizadas, de acordo com o que nós já falamos, nós interpretaremos os dados e traçaremos planos para ressignificarmos os hábitos, ok? E, diante disso, nós, então, classificaremos cada espacinho. Olha, no primeiro espaço, nós damos atenção às atividades que fazemos, que nos fazem bem e realmente gostamos de fazer. Dar mais atenção para essas atividades. Por quê, gente? Porque elas nos motivarão a continuarmos seguindo o caminho para alcançarmos nossa meta, ok? No segundo espaço, nós pensaremos como é possível transformar ou eliminar essas ações, tá? Se forem realmente necessárias para atingirmos a meta, o que devemos fazer para gostar dessas ações? Pensando a respeito, não seria o modo de execução? Então, os autores pedem para a gente refletir sobre cada uma das atividades escritas, né? E as transformarmos em algo bom. Pensarmos a respeito de como transformar essas ações em algo bom. Lembrando que o segundo espaço é aquele, né? Aquele quadrado onde a gente preenche com atividades que nós fazemos, mas não gostamos, ok? No terceiro espaço, gente, que é aquele em que a gente, atividades em que a gente gosta, mas não fazemos, os autores nos trazem a seguinte reflexão. Pensemos a respeito, nos questionemos a respeito sobre o que está nos impedindo de fazer as coisas que tanto gostamos. Será que é falta de atenção? Falta de organização do tempo? Falta do que? Pensemos, né? Segundo eles, ao valorizarmos essas atividades, passaremos a incluí-las nas nossas tarefas cotidianas. Para que isso? Para que elas nos ajudem a nos manter ainda mais motivados em direção às nossas metas. Beleza, gente? Esse foi o terceiro espacinho lá, tá? No quarto e último espaço, gente, é importante verificar se essas ações são realmente necessárias para alcançarmos nossa meta. Lembrando que no quarto quadradinho, no quarto espaço, a gente coloca, a gente lista as atividades que não gostamos e também não fazemos. Já que não gostamos e não fazemos, é importante verificarmos a possibilidade de eliminá-las ou mesmo transformá-las. Se elas realmente forem necessárias para conquistarmos nossas metas, a proposta dos autores é que nós tentemos transformá-las ou mesmo terceirizá-las. Tá legal? Então, pensemos a respeito dessa ferramenta matriz de gestão da mudança e ao observarem o quadro que acompanha o material, vocês perceberão que é, de certa forma, fácil de fazer isso, ok? O que pode ser mais complicado é identificar e classificar as atividades de acordo com esses critérios aqui. Mas nós conseguiremos, ok? Valeu, gente. Muito obrigado. Até mais. Tchau.